Fala galera! Beleza? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Meetor explicar um pouco sobre o funcionamento do Meetor para que ele serve ensinar como que faz a instalação dele a princípio é uma instalação bem básica se você já sabe instalar outros programas não vai ter muita dificuldade para instalar ele e rodar um projeto vamos criar um projeto usando o template ele já tem alguns templates prontos então vamos criar um projeto e rodar na máquina local algo bem simples mesmo só para vocês conhecerem realmente como funciona o Meetor e é isso vamos para o vídeo então não se esqueça de se inscrever no canal deixe seu like se tiver alguma dúvida deixe nos comentários que a gente vai responder assim que possível Bora então fazer a instalação do Meetor vou entrar aqui no site Meetor.com esse é o site do Meetor vou explicar um pouquinho sobre o que é o Meetor o Meetor é um framework em que ele conecta front-end e back-end da parte de back-end ele já tem uma integração excelente com bancos no SQL no caso MongoDB inclusive ele tem internamente um uma espécie de mini banco de dados digamos assim que é o tal do mini Mongo que você deve ouvir em outros vídeos quando a gente começar a falar mais sobre o Meetor então assim para desenvolver praticamente você não precisa nem do Mongo na sua base porque ele vai conseguir fazer isso somente com o framework instalou ele você já consegue fazer isso e aí depois se você quiser botar o Mongo é só você passar uma variável com os valores das conexões que você precisa para o Mongo e ele vai fazer a mesma coisa que você estava no ambiente de desenvolvimento só que jogando isso em uma base de dados então você consegue desenvolver de forma muito simples inclusive sem instalar o Mongo você só vai precisar realmente do Mongo quando você for mandar esse ambiente para produção ou para um ambiente de homologação um staging que a gente costuma chamar e de parte de front-end ele tem aí alguns algumas bibliotecas já prontas ele tem lá uns templates que você cria um projeto Meetor com Angular com React que é um dos mais utilizados então tem vários outros frameworks ali que você pode startar e aí você pode se você já tem conhecimento em algum framework você vê qual que você se encaixa melhor no seu conhecimento para você começar a utilizar eu particularmente se a gente tem um conhecimento mais avançado em React então eu acabo sempre criando projetos baseados no React que é o padrão se você não definir nenhum acho que é o padrão que ele cria ali depois a gente confere tá a parte de... toda a parte de desenvolvimento do Meetor ele é open source tem uma comunidade por trás tem tudo aí envolvido aí com o mundo open source então é algo que você pode usar sem medo tem muitos usuários aí pelo mundo todo tem uma comunidade grande fique à vontade aí para participar dessas comunidades né então vamos seguir aqui para o vídeo para a instalação eu vou... estou aqui no site né o primeiro passo aqui que já aparece é get started que é a parte que deve... ó... eu costumo vir direto aqui né então tem aqui o install, tem tutorial, docs né eu vou aqui em install primeiro vamos instalar depois a gente dá uma olhada na doc dele então se você tiver já o node instalado na máquina você pode instalar ele através desse comando usando o npm menos g Meetor é... esse comando aqui né... para quem ainda não está acostumado o npm é o gerenciador de pacotes do node é... quando você manda instalar você vê isso muito quando você está num projeto você manda instalar ele e aí você faz o install do pacote no projeto quando você passa o menos g você faz uma instalação global ou seja, ele vai estar disponível para você usar em outros lugares então por isso que aqui ele está passando né... menos g para instalar o Meetor e ele vai estar disponível para você instalar em... para você rodar em vários lugares ou você pode usar aqui se você estiver usando o Linux ou o Mac né... você pode rodar aqui com o Curl é... dessa forma e ele vai fazer a instalação também então vou... pegar aqui vamos ver se eu já estou com o npm instalado aqui nesse... servidor é... npm... é... npm menos menos version beleza estou instalado deixa eu ver qual é a versão do node node menos version estou com a 16 aqui é... eu estou com o nvm aqui que é o gerenciador de versões do node então eu vou mudar para 14 como ele sugere ali só para a gente... não ter nenhum problema então... vamos lá... move version 14 ok... e aí eu vou instalar... npm... install... ah... só para ver... que antes... não está instalado né... ó... não tem um... não comando Meetor instalado então vamos lá... npm... install... manager... Meetor... que agora ele vai baixar vários pacotes né... então pode ser que demore um pouquinho... e... se demorar muito aqui... eu adianto um pouco o vídeo... mas... por causa do tempo de download... ok... a gente... segue mais na frente... enquanto ele instala aqui... vamos... vamos ver aqui... a doc dele... vamos lá... install... tutorial... aqui no próprio site do Meetor tem alguns tutoriais... para você... seguir... geralmente o... to do... é o que... todo mundo que está aprendendo do Meetor acaba fazendo... e tem várias opções... como eu tinha comentado... isso é relacionado à front-end... react... blaze... blaze é um... é algo que foi criado inclusive no próprio Meetor... né... então... é algo bem simples também de aprender... se você quiser aprender um pouco... você pode seguir a doc do... do blaze... que faz parte aí do Meetor... o Svelte... e o View... então você pode startar... ó... conforme você quiser... vou clicar aqui em... react... aqui tem um passo a passo de como você faz... né... aqui tem um install também que a gente já está fazendo... click log... vamos lá... click app... e já tem como que você vai fazer... é... a criação de um projeto... né... bom... voltando aqui... ele já instalou... então... não demorou tanto assim... e como ele... ele instalou... deu sucesso... e ele já te diz aqui como que... ó... instalado... é... criar um projeto... já está ensinando aqui como criar um projeto... né... e rodar esse projeto... então... vou fazer isso... eu vou criar aqui um projeto... vamos ver se... tem aqui configurado... provavelmente... vou ter que reiniciar o meu terminal... vamos ver como é que ele vai ficar aqui... isso... só reiniciando o terminal... ele já... já vai entrar no... uma variável de ambiente... então já está disponível para uso... é... version... menos... ou menos... Meet Meeture 2.7.3... é a última a versão... então... estamos com o Meeture instalado aqui... eu vou criar um projeto... criar aqui um diretório... esse é D... projetos... o... shit, echo... projetos... eee.... vou criar aqui um projeto... simples... né... contempt... create... create o nome do projeto por padrão a gente não vai passar nada então ele vai criar um projeto yet aqui ele vai criar os diretórios, vou pegar aqui projetos está criando vai instalar as dependências do npm ok já criou vou usar aqui o vscode abrir um projeto sim eu confirmo esse diretório aqui eu tenho o mitcher instalado essa é a estrutura de diretório que ele utiliza não vou mudar nada aqui agora só vou abrir aqui um ports y ó aplicação react react ok vou abrir aqui um terminal com o terminal e aí aqui eu vou rodar um mitcher vamos ver o que tem no script que ele já cria ele já cria alguns scripts ó então ele já vai dar um run se dar um start então aqui eu posso rodar o seguinte eu posso rodar aqui aqui é mitcher npm start primeira vez que eu vou rodar ele vai demorar um pouquinho vai fazer alguns builds né depois ele já vai ser mais rápido vai estar tomou de bi como eu tinha comentado né um longo interno que ele utiliza e a aplicação tá rodando em localhost 3000 então se eu vim aqui no meu navegador localhost 2.3000 tá aqui com a minha aplicação funcionando ó feito então temos aqui o mitcher instalado é welcome to mitcher vamos ver aqui vamos mudar essa string aqui só pra ver que ele ele muda isso em real time né é app bem vindo ao mitcher já tá ali né já mudou lá em cima né ó cliente modificado já alterou beleza estamos com o mitcher instalado então você já pode aí se você quiser estudar um pouco sobre mitcher você já pode seguir aqui a doc do mitcher pra poder aprender um pouco mais sobre sobre ele né que tem desde o início né criar o projeto como instalar o mitcher criar o projeto que tem criar tasks aí você trabalhar com collections que a parte que envolve aí onde você vai armazenar criar banco de dados essas coisas né então ele tem todo um passo a passo aqui que vai te dar conhecimento em todas as áreas do mitcher então recomendo que você faça o tutorial se você quiser aprender um pouco mais sobre o mitcher né era isso hoje era mais nessa linha de apresentar um pouco sobre esse framework e fazer a instalação dele até o próximo Obrigado.